Caralho! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Oh, dat is nog een lange helling. Daar achter is er een andere maskenhuis, met die rode helm. Zij komt het wel goed. Dat hadden niet. Het is wel goed. Het is nog niet zo. Hij is nog een buurt. Het is nog niet zo. Zijn we erover. Niet zo, ondertiteling. Het is nog niet zo. Dan gaan we dat... Não, ela vai lá. Mas é só que hã. Mas como você vai lá. Deixa ele aqui. Pode mais vir. Tá pronto. Posso ficar na de fora? Ah, ela vai lá. Estou até daqui? Sim, sim. Vamos, bebê! E aí, então! E aí, para lá? E aí você está lá. E aí você pode fazer um pouco de luz por aí. Aqui ele é? e elevação mas ela ia primeiro a luz de frente é isso A lua! A lua! A lua! A lua! Come on, gente! Come on, gente! Hop, hop, hop! Vamos lá! Camus! 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 Vamos! Vamos, gente. Vamos! Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Dougal. No. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, de volta. Jout, vittig schaap.